No vídeo de hoje, eu vou te falar com os seus melhores palpites do dia pra colocar muito dinheiro no seu bolso. Fala comigo, jogador e jogadora! Como é que vocês estão? Pedro André falando aqui pra mais um vídeo novo no canal. E olha só, um vídeo de hoje um pouco diferente, né? Na verdade, hoje a gente vai começar uma série de vídeos todos os dias aqui no nosso canal do YouTube, tá bom? Um pouquinho diferente, porque a gente trabalhava mais aqui ensinando pra vocês estratégias de alavancagem. Vamos continuar com esse tipo de tema de estratégias, mas também depois de ter estudado bastante, depois de estar analisando muito o mercado, a gente vai passar pra vocês quais são os melhores palpites do dia, né? Na minha visão, né? Ali do mercado, de um determinado dia, de uma determinada data pra colocar muito dinheiro no bolso de vocês em pré-live, tá bom? Pré-live nada mais é que jogos que ainda irão acontecer, tá? Quando você escutar esse termo live, é jogos ao vivo e pré-live são jogos que ainda irão acontecer. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar pra vocês quais são os melhores palpites do dia pra colocar dinheiro no seu bolso. Então, se você curte esse tipo de assunto, deixa lá o seu like no vídeo pra motivar a gente a trazer mais conteúdo pra vocês aí relacionado a esse mercado das apostas esportivas. E se você é novo aqui no nosso canal e ainda não faz parte, cara, clique nesse botão aqui embaixo pra você se inscrever e ative o sininho de notificação pra todo dia você receber o nosso conteúdo aí em primeira mão, beleza? Então, bora aqui pra tela do meu computador que eu vou te mostrar na prática as melhores oportunidades que a gente encontrou pra você forrar. Bora lá, rapaziada. O primeiro jogo que eu separei aqui pra falar pra vocês, tá? É o jogo do Gata Sarai e o Besiktas, tá? Um jogo que vai acontecer lá na Turquia. E é o seguinte, outra coisa importante também que eu esqueci de falar pra vocês, tá? Todo vídeo, no final do vídeo, eu vou deixar pra vocês um palpite meu criado, tá? Com o bilhete pronto. E a única coisa que você vai ter que fazer é copiar e colar, tá? Então, todo final do vídeo aqui que a gente vai ter quando decorrer aqui, eu vou montar aqui a minha batch, vou montar o meu bilhete e compartilhar pra você, pra você pegar junto comigo e forrar junto comigo, beleza? E lembrando, lá o nosso grupo gratuito do Telegram, tá? Você vai pegar entradas em live e entradas em pré-lives a partir dos vídeos que a gente vai estar criando aqui. Beleza? Então, não esquece de entrar lá, tá? Que é totalmente de graça pra você forrar junto comigo e com milhares de alunos espalhados pelo Brasil todo. Beleza? Beleza? Vamos lá. O Galatasaray e o Besiktas, tá? Desculpa se eu falar algum nome de um time errado aqui, tá, pessoal? Porque meu bilíngue é bem ruim. Vamos lá. E o que acontece aqui, tá? Como você pode ver aqui, o Galatasaray, ele é o favorito dessa partida aqui. Até porque na classificação da tabela deles lá, o Galatasaray, ele é o primeiro colocado, tá? Com 25 pontos. Enquanto o Besiktas, ele tá em quarto lugar com 20 pontos apenas, tá? Então, por isso que o Galatasaray vai ser o favorito aqui dessa partida. Mas, gente, olhando aqui os dados que a gente tem que analisar, tá? Que é bem importante. Ó, aqui. Alguns dados bem importantes que você pode analisar de ambos os times aqui, tá? O Galatasaray, nos últimos 10 jogos, tá? Ele marcou um gol nos últimos jogos. Dentro desses 10 jogos, ele marcou um gol pelo menos, tá bom? E marcou também o primeiro gol nos últimos 10 jogos. E marcou um gol sequer no primeiro tempo dessas partidas, tá? Nesses 10 jogos aqui, ó. Ele marcou um gol no primeiro tempo em 9 jogos, tá bom? Então, o Galatasaray sempre vem marcando um gol nas últimas partidas que ele vem enfrentando os rivais deles, tá bom? Enquanto o Besiktas, tá? Ele marcou um gol só nos últimos 9, dentre os 10 jogos que ele já teve, tá bom? Dentro desses 10 jogos, 8 é que ele não perdeu e mais de um e meio gol na partida em 9 jogos, tá bom? Os últimos confrontos entre eles aqui, que a gente vai ver aqui agora, ó. O Galatasaray perdeu de 5x0. O Besiktas perdeu, tá? De 1x0 pro Galatasaray. 2x1 pro Besiktas. O Besiktas ganhou de 3x1, tá bom? Como a gente sabe que o Galatasaray ele tá na primeira posição da tabela, tá? E se ele quiser continuar lá ele tem que ganhar, tá bom? E o Besiktas vai buscar uma vitória, tá? Porque ele quer ganhar mais pontos pra subir ali na tabela. Ele é o quarto colocado. E claro, né? Ele quer ir pra terceira posição. E nos últimos jogos aqui a gente viu que teve bastante gols na partida, tá? De ambos os times. E o meu palpite pra esse jogo aqui eu gosto muito de uma dupla chance e mais de um gol na partida, tá? Uma dupla chance pro Galatasaray que é o favorito que vai buscar que ele fica ali na primeira posição e mais de um gol na partida no caso, tá? O próximo jogo, família que eu sei pra equipe pra falar com vocês é o Mallorca e o Atlético Bilbao, tá? Um jogo bem equilibrado, tá? Bem difícil, tá bom? Não é um time fácil como você pode ver que não tem um favorito em si, tá bom? Mas tem uns dados bem importantes que a gente pode analisar aqui pra ver, dá um palpite relacionado a essa partida aqui de futebol e o que que acontece aqui, tá? Ó, nos últimos 10 jogos aqui do Mallorca marcou pelo menos um gol nos últimos 7 jogos, tá? Teve menos de 3.5 gols na partida nos últimos 10 jogos então não ultrapassou 3.5 gols no jogo com ambas as equipes marcando, tá bom? E o Atlético Bilbao marcou um gol nos últimos 9 jogos e não perdeu em 8 jogos, tá bom? De 10 jogos que teve mas aí ele teve mais de um gol na partida em 8 jogos e como a gente pode observar nos últimos 5 jogos aqui do Mallorca, tá? Foram 4 vitórias e uma derrota apenas enquanto o Atlético Bilbao foi 3 vitórias 1 empate e 1 derrota tá bom? Agora o confronto direto entre eles nos últimos jogos a gente pode ver aqui, ó que o Atlético Bilbao esse dado aqui, tá, pessoal? Esse jogo aqui em si do Serra do 4x24 ele terminou 1x1 esses aqui são os pênaltis que aconteceu, tá? Mas aí, ó os últimos jogos foi 4x0 foi 0x0 foi 1x1 foi 0x0 foi 3x2 foi 2x0 e em si tá o que eu quero dizer aqui com isso? Ao longo prazo, né a gente teve aqui menos de 3.5 gols nessa partida em si nas partidas em si tá bom? Não ultrapassou foi alguns jogos a mais ali que teve mais de 3 gols na partida tá? Mas ao longo prazo a gente teve mais gols vamos dizer assim com jogos menos de 3.5 gols na partida então a minha sugestão pra esse jogo aqui que vai acontecer amanhã dia 28 ou hoje se você tá vendo esse vídeo dia 28 tá? é menos de 3.5 gols ali vai ter uma odd mais ou menos uma média ali de 1.3 1.4 vai dependendo muito da casa que você vai operar mas todas as operações que a gente compartilha aqui com vocês o que você pode pegar? Você pode pegar o time que a gente tá sugerindo aqui e fazer uma dupla aposta com outro time aqui tá bom? Geralmente o palpite que eu vou te oferecer aqui não é um palpite com uma odd muito extrema muito alta tá? É uma odd pequena que é mais provável de bater tá? Pequena que eu digo ali de 1.4 1.5 1.6 e você pode fazer uma dupla aposta com uma outra entrada e assim pegaria uma odd de 1.6 1.7 beleza? Então o meu palpite pra esse jogo aqui em si tá pessoal? É menos de 3.5 gols na partida beleza? Próximo jogo que eu separei aqui pra gente falar tá? É o AVS contra FC Porto tá bom? Como a gente sabe é um jogo lá de Portugal da primeira liga tá? E Porto é um time disparado favoritaço e o Porto se eu não me engano é o segundo colocado da tabela e geralmente família essa tabela aqui de pontos corridos é como se fosse o Brasileirão no Brasil tem a Série A Série B Série C e aqui são pontos corridos também e aí é a mesma colocação praticamente então o Porto aqui tá em segundo colocado com 21 pontos e o Sporting tá com 27 pontos e esse AVS ele tá em décimo segundo colocado com 9 pontos também e se a gente for comparar a gente sabe que aqui olhando os gráficos olhando os detalhes olhando as últimas partidas deles tá? o favoritaço aqui é o Porto com praticamente aí 4 vitórias e 1 empate apenas e o AVS aqui tá? ele vem com 2 vitórias apenas 2 empates e 1 derrota tá? e Porto é um favoritaço lá de Portugal tá? e aqui meu palpite pra esse jogo aqui em si tá? você pode muito bem colocar aí resultado final Porto com essa odd de 1.30 lembrando que você pode fazer aquela junção uma dupla uma dupla aposta com uma outra entrada que eu compartilhei aqui com vocês tá bom? então pode botar aqui ó meu palpite pra esse jogo aqui é Porto resultado final beleza? agora a gente indo aqui pra Noruega a gente tem o jogo aqui do Bodoglid tá? contra o Rosenborg e Bodoglid como favorito aqui tá bom? e na classificação o Bodoglid é o primeiro colocado aqui ó com 54 pontos enquanto o Rosenborg tá? ele tá em sexto colocado tá? com 40 pontos se a gente for observar aqui os últimos confrontos direto entre eles tá bom? a gente teve aí uma vitória do Bodoglid de 3x1 1x1 3x2 3x2 2x2 0x0 2x2 então é ao longo prazo como a gente tá vendo aqui tá? todas as partidas entre eles teve mais de 1,5 gol tá? a gente teve mais de 1,5 gol tá bom? e como o Bodoglid aqui no caso ele tá vindo com uma sequência aí vamos dizer razoável né? com 3 vitórias e 2 empates e não perdeu enquanto o Rosenborg ele tem 2 vitórias apenas 2 empates e 1 derrota e o Bodoglid vai querer ficar de 1º colocado né? se ele quiser manter ali o posto dele de 1º colocado ele tem que ganhar essa partida mas o Rosenborg ele vai buscar essa vitória também tá bom? e creio tá? que pode fazer um gol também e é por isso que minha sugestão tá? pra esse jogo que meu palpite pra esse jogo em si aqui é resultado final e mais de meio gol na partida tá? pra Bodoglid então resultado final pro Bodoglid e mais de um gol na partida beleza? agora pessoal a gente aqui é o Brasileirão da Série B no Brasil tá bom? América Mineira e o Esporte Recife o Esporte pessoal ele tá vindo com uma sequência muito boa aí de vitórias tá? e teve apenas uma derrota no último jogo fez uma goleada aí de 3x0 se não me engano foi até mais mas não lembro em si quanto é que foi tá? ele tá vindo uma fase muito boa enquanto América Mineira ele tá vindo aí de 2 derrotas fez 2 empates e uma vitória apenas tá bom? como você pode ver aqui algumas casas estão oferecendo aqui 2.0 pro resultado final do América Mineiro e 3.60 pro Esporte Recife tá bom? então a casa não acredita muito na vitória do Esporte aqui como você pode ver tá bem? e na classificação o Esporte tá em segundo colocado apenas atrás de Santos enquanto o América Mineiro tá em oitavo colocado com 49 pontos aqui tá? deixa eu ver aqui uma olhada nos últimos jogos deles 1x1 2x3 0x1 0x0 pá 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 se você for ver aqui né? todos os jogos que teve com o Esporte ele marcou pelo menos um gol na partida como o Esporte vindo nessa fase boa eu acredito muito que tenha pelo menos um gol nessa partida aqui do Esporte tá bom? então e você pode muito bem colocar lá mais de 0.5 gols pra Esporte e Recife beleza? então o meu palpite pra esse jogo é esse pelo menos um gol aí do Esporte nessa partida beleza? próximo jogo aqui jogador Ituano e Santos tá? campeonato da Série B aqui bom o campeonato da Série B em si pessoal ele é bem complicado porque acontece muita zebra tá? e como você pode ver aqui os últimos jogos entre si os últimos jogos do Ituano 3 derrotas 2 vitórias e do Santos 2 derrotas e 3 vitórias tá bom? o Santos é o favorito mas a gente olhando o confronto ali deles direto tá? a gente pode observar aqui que o Santos ele fez pelo menos um gol nas partidas entre eles tá bom? e vem da classificação aqui tá bom? o Santos tá em primeiro na tabela aqui da Série B tá? com 59 pontos e caso ele queira continuar lá ele tem que buscar essa vitória aqui tá bom? encontra o Ituano ele tá ali na zona de rebaixamento praticamente com 34 pontos tá? vai buscar ali é praticamente ali o primeiro da tabela quase com o último da tabela ali então o meu palpite pra esse jogo aqui jogador é que Santos tenha pelo menos um gol na partida e o Santos tenha o maior número de ex-canteios também na partida beleza? bora lá rapaziada próximo jogo que a gente vai analisar aqui tá? é o Brasileirão da Série A Vasco vs Bahia e lembrando que o Vasco mesmo jogando em casa ele vai vir desfalcado ele vai estar sem o principal artilheiro dele o Verrete que foi pegou amarelo no jogo anterior e não vai jogar contra o Bahia sem o Hugo Moura também e se a gente for comparar os últimos quatro jogos entre o Bahia e o Vasco o Bahia não perdeu pro Vasco e teve pelo menos um gol tá? nos jogos entre eles então a minha bet pra esse jogo aqui eu vou de dupla chance Bahia agora continuando falando de Brasileirão tá jogador? a gente vai falar sobre o Cuiabá e Corinthians o último jogo que a gente vai passar aqui pra vocês de análise são dois times que estão na zona de rebaixamento como a gente pode ver aqui tá? são dois times que estão lá na zona de rebaixamento o Cuiabá tem 19º e o Corinthians tem 18º né? a gente vai olhar os últimos cinco jogos deles a gente pode ver aqui que vem numa sequência bem ruim o Cuiabá né? o Cuiabá vem com uma vitória três derrotas e um empate o Corinthians ele vem com uma derrota três empates e uma vitória os últimos confrontos tá? entre eles aqui como você pode ver o Corinthians e o Cuiabá a gente teve aqui 1x1 1x1 1x0 para o Corinthians 1x1 2x0 para o Corinthians 1x0 aqui para o Cuiabá 3x2 para o Corinthians e 2x1 para o Corinthians então como a gente pode ver que o Corinthians teve uma perca apenas né? durante esses confrontos direto então a minha bet aqui para esse jogo em si pessoal que vou deixar para vocês tá bom? é o que? é dupla chance para o Corinthians tá bom? o Corinthians precisa dessa vitória também né? ele tem que sair dessa zona de rebaixamento e para facilitar a vida deles eles tem que ganhar aí para sair dessa zona de rebaixamento para ganhar esses três pontinhos beleza? então meu papete para esse jogo do Corinthians nada mais é aqui dupla chance como prometido né? vou deixar para vocês aqui o meu bilhete pessoal para vocês aqui no final do vídeo para você apenas copiar e colar e comemorar e seguir comigo depois beleza? tamo junto vamos para cima até o próximo vídeo amanhã e não esqueça de deixar seu like e deixar seu comentário aqui tá? se você ficou com qualquer tipo de dúvida ou se você tem algum assunto em especial que você quer que eu traga aqui para o nosso canal deixe aqui nos comentários eu te vejo até a próxima beleza? tamo junto bora lá pessoal bora para o bilhete do Gurinho que eu prometi para vocês tá bom? eu coloquei aqui resultado final deve ser Porto tá bom? Porto vem numa sequência muito boa de vitória também tá? e apenas com um empate como eu já falei essa combinação aqui com o jogo do Galatasaray e o Beziquita tá bom? com um total de mais de 1.5 gols na partida então pagando uma ordem de 1.52 tá? 50% do nosso valor excelente beleza? agora bora chamar esse Green junto comigo para a gente forrar